Você sabia que o maior pé de moleque do Brasil é do sul de Minas? O doce foi produzido em Piranguinho no último sábado e ficou com 30 metros e 21 centímetros. Foram usados 250 quilos de rapadura e quase 28 quilos de amendoim. Depois de pronto, o peso do maior pé de moleque do Brasil chegou aos 454 quilos. Bem, o recorde foi conferido pelos representantes do ranking Brasil durante a tradicional festa do pé de moleque que acontece todos os anos no mês de junho lá na cidade de Piranguinho. Depois da conferência e do recorde batido, o doce, claro, foi repartido aí, partido em pedaços e distribuído gratuitamente a todos os presentes na festa. Eu que não sabia isso, não teria ido lá. Teria, tá isso também. O pé de moleque é comigo mesmo.